Um dia após a aprovação do fim do voto secreto na Câmara do Recife, o assunto voltou a ser discutido no plenário. Vereadores contrários à emenda se pronunciaram em defesa do sigilo do voto em determinadas situações. Carlos Gueiros lamentou não ter comparecido à reunião plenária que aprovou a extinção do voto secreto na Câmara do Recife. Ele prestou solidariedade aos votos contrários ao projeto de emenda à lei orgânica. Aqueles que votaram favorável vão ter a oportunidade de aqui neste plenário ou em outras instâncias do poder legislativo a dizerem Carlos Gueiros, vereador André Redes, vereador Raul Jurgman tinham razão. Não, esses assuntos não são assuntos que dizem interesse direto ao eleitor. Eleição da mesa e veto não há interesse de eleitor. Pelo contrário, isso é um subjulgamento do poder legislativo. Eu concordo com o vereador Raul Jurgman nisso aí. Acho que a altivez do legislativo já está muito baixa. Já não existe. Já não existe. E com essa atitude, mais ainda nós vamos ficar aqui aprovando requerimentos e nós vamos ficar aprovando delegações de poderes, abrindo mão daquilo que a legislação maior reserva para o legislador menor, que é o legislador municipal. Então, eu aproveito só essa oportunidade, senhor presidente, para deixar registrado nos anais da casa de que eu, se estivesse aqui, seria o terceiro a votar contrário. Raul Jurgman parabenizou o pronunciamento do vereador Carlos Gueiros e ressaltou que votou em nome da soberania do poder legislativo. E vossa excelência poderia ter deixado passar em branco. Vossa excelência não estava aqui. Mas que dignidade, sobretudo, que respeito pela sua história, biografia e também respeito por essa casa, em, mesmo aqui não estando e ficando ao nosso lado, nesse desgaste que eu entendo que é momentâneo, usar a tribuna para reafirmar o seu ponto de vista em defesa dessa casa. Mesmo no interior da mais completa democracia, existem algumas áreas que exatamente em nome da legitimidade democrática do governo que se elege, eles permanecem exatamente como sempre foram. Por isso é que eu venho aqui reafirmar, mais uma vez, o meu entendimento de que todas as vezes que o regime vereador Carlos Greiros no Brasil se fechou, o voto foi aberto. Inversamente, quando o regime tinha o brilho e o florescer da democracia e a participação popular, em defesa deste parlamento e de todos os parlamentos, os votos foram fechados. Por isso, concluo parabenizando vossa excelência, dizendo que é um ato de coragem e um ato de respeito chamar a si o que hoje é visto como um desgaste. Mas é, não tem a menor sombra de dúvida, uma defesa consciente do parlamento, da Câmara de Vereadores e da Casa de Zé Mariano. André Regis participou de uma reunião da Comissão da Verdade e lamentou que o grupo sofra limitações para investigar atos não praticados pelo Estado. Há exemplo de um atentado ocorrido em 1966 no aeroporto dos Guararapes, no Recife. A Comissão não teria como avançar nas investigações na medida em que o seu objeto é apenas a investigação de fatos, de atos praticados pelo Estado, pelo aparelho repressor do Estado. Como o ataque terrorista não foi praticado pelo Estado, não faz parte das atribuições da Comissão da Verdade. O que a deixa numa situação delicada. Como se chamar Comissão da Verdade se ela está presa a investigar apenas uma das dimensões do problema, vereador Davi Muniz? Nesse sentido, é importante que haja uma revisão, do ponto de vista, inclusive, da hermenêutica, da interpretação do decreto que a criou. Porque como é que a Comissão da Verdade pode inocentar determinadas pessoas pela prática de atos, ou do próprio ato, o ataque terrorista de 25 de julho de 1966, se ela própria está impossibilitada de investigar toda a história. Quem não pode investigar toda a história não pode se auto-intitular Comissão da Verdade. Então, é lamentável que a família, inclusive, da qual eu faço parte, como sobrinho, não tenha o direito, vereador Raul Jogman, de saber, de fato, o que ocorreu naquele trágico evento. E é importante que a Comissão, no mínimo, deveria fazer, inclusive, um discurso contrário a tal prática, porque o terrorismo não pode ser aceito como meio de luta. Eram essas as palavras que eu venho trazer nesta tarde, a reflexão de todos, como uma lamentação, a frustração, de todos aqueles que gostariam de saber o que, de fato, aconteceu naquele dia 25 de julho de 1966, que vitimou o poeta, o jornalista, o advogado Edson Regis. A Umi Fernando destacou a inauguração de mais um centro municipal de educação infantil na última sexta-feira. Dessa vez, a comunidade beneficiada é a de bola na rede, na Guabiraba. É muito importante para a comunidade. O vereador Felipe Francisco de Mato também esteve presente. É tão importante para aquela comunidade que tanto necessitava e tanto reivindicava aquele CMEI, a creche, nova creche moderna, que foi construída, que é a dona Carmelita Muniz, homenageando a família Muniz, Celso Muniz, a esposa do Celso Muniz faleceu e recebeu essa homenagem através dessa creche, que é o CMEI, que foi construído lá em Bola na Rede, vereador Eurico Freire. Mas eu quero também aproveitar, vereador, para agradecer à Prefeitura, à Enlurbe, pelo recapeamento da rua Corrego José Grande e Rua Hidrolândia. A Prefeitura sempre recapeia aqueles corredores de transporte coletivo e foi feito lá no Corrego José Grande, esse recapeamento, que tem a linha Bomba Demetério, seu terminal lá nesse Corrego. E a comunidade reivindicou que fizesse a extensão desse recapeamento, também fizesse na rua Hidrolândia. E nós reivindicamos através de requerimento, cobramos quando a Prefeitura estava fazendo esse tipo de ação, que é o recapeamento, tem feito em várias ruas da cidade, e a comunidade recebeu também, nessa rua Hidrolândia, esse recapeamento, que não é corredor de trânsito, mas necessitava desse tipo de serviço. E a gente aproveita para agradecer. Rogério De Luca falou sobre o projeto de sua autoria, que reserva uma faixa exclusiva para a passagem de veículos em situação de emergência. O que é que a gente vai ganhar com isso? Nós vamos evitar acidentes. Por exemplo, vereador Davi Muniz, tivemos um ano passado o atendimento de uma professora, doutor André, que veio de Olinda, ela foi baleada pelo, não sei se era marido à época, ou aquele companheiro, ela sofreu dois tiros, a ambulância veio só correndo, essa ambulância atravessou o sinal aqui da restauração, todo mundo tomou conhecimento disso, se chocou com o carro do médico, que estava com o sinal aberto para o carro do médico, essa ambulância virou, a paciente baleada caiu dentro da ambulância, um dos enfermeiros acompanhantes ou socorristas do SAMU se acidentou, no fim ela terminou morrendo. Então, eu quero lembrar a vocês que grandes cidades, por exemplo, como Nova York, que eu vou dar por exemplo, tem essa faixa de acesso para esses carros e facilita salvar vidas. Então, eu vou pedir aos vereadores que me escutem encarecidamente e vejam a grande, o grande valor deste projeto que eu vou solicitar à presidência para colocar em pauta. E preciso da aprovação de vocês, que vai ajudar na mobilidade. O maior exemplo que eu quero dar de mobilidade é que houve alguma cópia, eu não sei, ou alguém pegou, colocou para os ônibus uma faixa azul. Então, é semelhante ao projeto de lei que eu quero fazer, só que ele vai ficar nas grandes avenidas onde o trânsito está congestionado. Com isso, as pessoas serão atendidas de um modo mais rápido. Isso não dá gasto para o município, porque você pintar uma avenida não gasta quase nada. E eu não vejo, assim, nada de inconstitucional nesse projeto. Eu vou apelar para a boa vontade desse plenário. Eu sempre acreditei que esse plenário aqui é soberano. E nas coisas, para quem ama o Recife, que diz que ama, então esse projeto de lei é um projeto importantíssimo, assim como foi da Orquestra Sinfônica. Então, eu agradeço a atenção de vocês e fica aqui só essa lembrança aos vereadores acerca desse projeto para ajudar a mobilidade, que era uma faixa, não é uma faixa exclusiva, é uma faixa para facilitar o translado em urgências das pessoas, de incêndio, enfim, daquilo que for necessário. Logo mais, a continuação da reunião plenária e outros pronunciamentos. A gente volta já. e aí E aí E aí Tchau, tchau.